Oi pessoal, meu nome é Fábio, eu estou gravando esse vídeo num domingo final da tarde aí escurecendo já mas com alguma luz ainda e... mas de sexta-feira, normalmente na hora do almoço, eu venho aqui no Mackenzie buscar minha filha caçula e aí enquanto ela não sai eu fico andando ali na região e eu testemunhei algo diferente aí, vou compartilhar na sequência. Então aqui o Mackenzie, colégio presbiteriano Mackenzie tamboré, subidinha judia e aqui uma placa, nem dá pra ler o que está escrito mais aqui, está descascando, vai ter o desenho de um ônibus eu fiz aqui nitidamente ponto de ônibus, isso aqui vai pra miniatura do canal, mas nitidamente aqui não é um ponto de ônibus tem uma faixa de pedestre, tem um carro estacionado aqui, nenhuma marcação de solo, eu vou mostrar agora o que é um ponto de ônibus padrão aqui da região olha, isso é um ponto de ônibus padrão atualmente, este é um outro exemplo de ponto de ônibus igual né, só que em outro lugar olha aqui, um ponto de ônibus e olha, marcação de solo, sinalizando que não pode estacionar aqui e aqui o ponto de ônibus sem propaganda então deu pra perceber que isto aqui, isto aqui não é um ponto de ônibus padrão, acho que não é um ponto de ônibus nem sei se passa ônibus aqui, acho que passa acho que passa ônibus sim, mas enfim curiosidade então este vídeo vai para as playlists correndo por aí, vi correndo por aí, alguma coisa assim vlog aleatório e mais alguma e placas, placas, eu vou fazer uma playlist de placas todas aí no final pode ver qualquer uma ou todas continua acompanhando, tamo junto, abraço falou